O nosso assunto de hoje é aposentadoria do trabalhador rural, mas hoje nós vamos falar de uma aposentadoria específica do trabalhador rural. Só ele tem, é aposentadoria híbrida, é a soma do tempo de trabalho urbano com o trabalho rural. E olha só o que tem neste conteúdo de hoje. Quem pode ter aposentadoria por idade híbrida? Na segunda parte do nosso vídeo nós vamos falar como que é o trabalho urbano e o trabalho rural. Em seguida, qual é a diferença da aposentadoria urbana e híbrida. Depois, como comprovar o tempo para aposentadoria por idade híbrida. E no final, como que esta aposentadoria por idade híbrida é calculada. E aí, gostou desse tipo de conteúdo do nosso assunto de hoje? Pois é, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações lá no sininho. Assim você fica sabendo de tudo que a gente fala aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Hilário Bock, advogado previdenciário e trabalho com benefícios há mais de 40 anos. E falando do que tem no nosso canal, não é só esse assunto de hoje não. Eu quero mostrar para vocês que já está no nosso canal o vídeo dos tipos diferentes de aposentadoria do trabalhador rural. E também já está no nosso site, três assuntos importantíssimos. Aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria rural do empregado, segurado especial e trabalhador informal. E também do trabalhador rural e os tipos diferentes de aposentadoria. Bom, vamos então ao nosso assunto de hoje porque a gente tem muita coisa para falar com vocês. E nós vamos começar falando para vocês que quando mudou a reforma da Previdência, aliás sempre teve bastante discussão sobre os tempos de serviço, né? A gente sabe que tem vários tipos de aposentadoria, inclusive para o trabalhador rural, né? Hoje nós vamos falar dessa aposentadoria por idade híbrida. Só que muita gente acaba se perdendo em como fazer um estudo e um planejamento para qual aposentadoria é mais vantajosa. Aí nós preparamos para você, eu quero mostrar para vocês aqui antes de entrar nesse conteúdo, que no nosso site aqui, olha, tem uma calculadora, está vendo aqui em cima? Tem esse ícone da calculadora onde você pode fazer o cálculo e saber quais tipos de aposentadoria você vai se enquadrar. Como você soma o tempo de serviço urbano ao rural, como você soma o tempo rural ao urbano, e aí você pode ter aposentadoria por idade híbrida, tá ok? A calculadora é muito simples de operar, você clica na calculadora, aí você vai colocar todos os seus períodos de contrato de trabalho, quem tem o quinis já dá para importar esse quinis, e aí você fica sabendo todos os impostos de aposentadoria de graça, tá? Aí você vê se você consegue fazer sua aposentadoria sozinho, se não conseguir, você pede ajuda de um profissional. Aí consulte um advogado especialista de sua confiança que entenda da área de previdência, tá ok? Bom, então vamos então começar o nosso vídeo de hoje falando sobre quem pode ter aposentadoria híbrida, né? E tá aqui, olha, quem pode ter aposentadoria por idade híbrida, né? Bom, qualquer trabalhador que exerce ou exercer atividade rural pode ter direito à aposentadoria consumatória do tempo urbano e rural, inclusive o segurado especial. Olha, quem são os segurados especiais? O produtor rural, o pescador artesanal, o indígena e o seringueiro. O trabalho do segurado especial pode ser individual ou em regime de economia familiar, ainda que tenha um auxílio eventual de terceiros, tá bom, gente? Então, olha, essas pessoas que podem ter direito à aposentadoria por idade híbrida é porque são pessoas que trabalharam na roça e na cidade, né? No outro vídeo que eu falei que tá aqui no nosso canal, nós explicamos que você pode, pra se aposentar só pela aposentadoria rural, descartar o tempo urbano, se for mais vantajoso pra você. Você também pode ter aposentadoria por idade híbrida sumando tempo urbano e rural. Então, é bom fazer um planejamento antes de bater o martelo no site da Previdência pra você escolher qual benefício é mais vantajoso pra você. Tá ok? Bom, vamos voltar aqui no nosso conteúdo, porque agora eu vou falar pra vocês como que é o trabalho urbano e o trabalho rural, tá certo? Olha, não importa a ordem que foi prestado, a pessoa pode, primeiro, tem trabalhadores que nasceram na roça e depois foram pra cidade, tem trabalhadores que começaram no meio urbano e depois foram para o campo e qualquer pessoa pode estar nessa aposentadoria por idade híbrida ou mista, desde que some o tempo de serviço urbano e rural. Tá ligado nisso? Ficou feliz? Tá com dúvida? Tá dúvida? Olha, então você pode usar aqui os comentários do nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida e quer falar diretamente comigo, você pode entrar em contato diretamente com o meu WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo ter meu WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com você e a gente trocar figurinha, tá ok? Dúvidas, gente? Olha, comentários, tá bom? Vamos continuar então aqui no nosso conteúdo? Então vamos lá. Qual é a diferença da aposentadoria por idade urbana e aposentadoria por idade híbrida? Olha, tanto na aposentadoria híbrida, a mulher se aposenta com 62 anos e o homem também. Então, não importa se é híbrida ou urbana, porque se você vai somar o tempo de serviço rural ao urbano, o tempo passa a ser também, ter o cálculo igual com a aposentadoria por idade urbana. Funciona assim. A aposentadoria rural tem que ter tempo só rural. Agora, se você quer somar o tempo rural ao tempo urbano, aí então você vai se aposentar com as regras da aposentadoria por idade urbana. Tá ok? Vamos continuar aqui então. Bom, a redução de 7 anos para mulher e 5 anos para homem só acontece quando o tempo de serviço é estritamente rural por período que supera 15 anos. Sempre quando há um período superior à composição da carência, o trabalhador perde o direito de se aposentar mais cedo. Então, olha, usar o período urbano é uma alternativa para o trabalhador. Ele não precisa usar sempre. Ele pode excluir o urbano e se tiver tempo de se aposentar só com o rural, aí ele aposenta. Se for homem, ao invés de 65, aposenta com 60. E a mulher, ao invés de 62, aposenta com 55. O homem aposenta 5 anos antes e a mulher 7 anos antes, com base nessa regra de aposentadoria por idade rural. Daí porque é importante conhecer e a gente está batendo nesse ponto aqui para vocês. Tá ok? Bom, dúvidas, gente, usa aqui os nossos comentários, tá? Se quiser falar comigo, tem o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Vamos continuar então? Então vamos lá, porque o nosso tempo aqui é valioso e eu gosto de preservar o tempo de vocês. Bom, Hilário, mas tudo bem. E aí agora? Como comprovar o tempo para aposentadoria por idade híbrida? Como é que eu faço para comprovar o tempo da aposentadoria por idade híbrida? Olha, são os mesmos documentos para qualquer tipo de aposentadoria. Se for empregado, é carteira de trabalho. Se for autônomo, contribuinte ou individual, carnês de contribuição, INCRA, declaração do sindicato, dentre outros. Agora, se for meiro, parceiro, produtor, regimento, qualquer documento. Há um exemplo que eu estou dando para vocês aqui, olha. Contrato de parceria rural, contrato de meação, declaração do imposto de renda, notas fiscais da comercialização da produção, compra defensiva de agrícola, dupla implementos agrícolas. Enfim, qualquer documento vale. Todos os documentos podem reverar o exercício da atividade profissional, devem ser utilizados para isso. Aí é o que acontece. O processo deve começar no INSS e se for negado, dá para ir para a justiça. Então, gente, presta atenção nesse detalhe, tá? Sempre quando você for pedir aposentadoria, é no telefone 135, é no site da Previdência Social, é no meu INSS, ou através do advogado de confiança que seja especialista em Previdência. Aí, no INSS, a Previdência pode te dar aposentadoria ou pode não te dar aposentadoria. Mesmo quando te dá aposentadoria, é bom verificar se o cálculo foi feito correto, porque a gente tem muitos cenários e situações em que o cálculo é feito errado e a pessoa vai recebendo errado para o resto da vida. Então, é bom conferir o cálculo mesmo quando o INSS concede aposentadoria, principalmente quando você exclui tempos de período para ter aposentadoria, tá? Que é o caso da aposentadoria por idade rural. Bom, aí se o benefício for negado, aí você pode ir para a justiça. Na justiça, tem dois tipos de juízes que julguem o seu processo. Os tipos de justiça, vamos colocar aqui entre aspas, né? O Juizado Especial Federal e a Vara Previdenciária, tá? Em alguns lugares, as justiças do Estado, quando não tiver Vara da Justiça Federal. Então, é importante que você saiba que o INSS não é a última saída. Caso ele negue, você pode ir para a justiça, tá ok? Bom, vamos então agora para a última parte do nosso vídeo, né? Como a aposentadoria por idade híbrida é calculada? Olha, o benefício é calculado com base nas contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Será feita uma média dessas contribuições e sobre elas incidirá um percentual de 60%, tá? Esse percentual será crescido de 2% por ano que ultrapassar 20 anos e 15 anos para a mulher. O segurado especial sempre vai ter aposentadoria com salário mínimo. Gente, não basta saber quando você vai se aposentar. Você tem que saber também quanto você vai receber, né? Porque a aposentadoria é composta de um planejamento. Quando você vai se aposentar, quanto você vai receber, qual benefício é mais vantajoso e a partir daí você define como vai contribuir para chegar na aposentadoria e qual vai ser sua estratégia para ter o melhor benefício. Gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Como de costume, eu vou deixar aqui para vocês outros dois vídeos para você ficar sabendo seus direitos sociais. Se tiver dúvida, olha, é só entrar em contato com a gente. Eu e minha equipe estamos aqui pronto para receber suas informações. Aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, tá? Se você quiser ter informações, tá lá. E eu te convido para você visitar o nosso site e ver esses assuntos. Olha, aposentadoria híbrida, aposentadoria rural com o segurado empregado, segurado especial e trabalhador rural e informal e os tipos de aposentadoria. Tá tudo no nosso site, atualizadinho. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá ok? Eu aguardo vocês no próximo vídeo e estamos sempre aqui à disposição de vocês. Inscreva-se aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos, faça parte da nossa comunidade, que é a comunidade de quem está louco para aposentar. Ok? Eu espero você. Um bom abraço. Vamos correndo e atrás vem gente, né? Um abração, gente. Tchau, tchau.